Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo de PKXD aqui no canal Sova Não Joga Olha só, o assunto é muito sério, tá? Bom, a gente não tem dúvida nenhuma de que o susto que a Gossip Girl levou tem relação com o Glitch Então eu acho que ela realmente encontrou o Glitch Tanto é que se a gente comparar os dois vídeos, Felipinho O fundo da Gossip Girl é preto e vermelho, uma névoa vermelha Enquanto que o outro vídeo ali do Glitch também é tudo muito avermelhado Então, quanto a isso, a gente não tem dúvida nenhuma Agora, vamos confessar uma coisa bem séria aqui Precisa dar esse grito todo só porque viu, Felipinho, sabe o quê? Só porque viu o Glitch assim? Não, ela viu a identidade do Glitch E o Glitch falou pra ela que vai acabar com ela e com o universo PKXD Pode ser, vou contextualizar, né? Vamos falar em duas teorias então, Felipinho A primeira é, mano, pra dar um grito desses Tá? Tô? Tô toda assustada? Só porque viu o Glitch assim? Não, todo mundo já sabe que o Glitch tem essa armadura Todo mundo já conhece, né? A existência de Glitch Todo mundo já conhece como ele é com a armadura Agora, pra levar um baita de um susto desse Pra dar um grito desses Provavelmente é porque Prum Tava sem capacete, talvez Então a identidade do Glitch foi revelada O Felipinho vai além, né? O Felipinho falou que o Glitch pode ter ameaçado ela Pode ter ameaçado o PKXD É isso, Felipinho? Ameaçado tudo, né? Sim Então a única explicação que tem, galera É essa Porque não é possível que ela vai olhar Pro Glitch Tudo bem Encontrou o Glitch dentro da caverna Vamos supor que tá dentro da caverna Naquela escuridão lá, né? Vai dar um grito só porque tá com a armadura? Se já viu essa armadura Ela já sabe sobre essa armadura Já sabe como é o Glitch com a armadura Então só pode ter levado um baita susto Quando foi revelada a identidade do Glitch Porque não faz nenhum sentido Eu acho também que pode ser todos os maus Que querem acabar com o PKXD Todos os malvados que querem acabar com o PKXD lá Ah, você fala todos os vilões Lá do arquivo XD, é isso? É Ah, então junto com... Pô, conta aí também Ó, o Glitch pode... Ah, entendi Pode ter visto o Glitch junto com outros ainda Felipinho, conta pra gente Quando que o Ninda apareceu no PKXD Mais ou menos? É... Foi no... Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo Halloween Beleza Foi no Halloween, galera Foi durante uma atualização de Halloween Que o Ninda foi apresentado ao jogo Conta pra gente, Felipinho Quando que o Willy O admin Willy Que dá gemas E já entrou numa live nossa E deu gemas pros jogadores Quando que nasceu o Willy também? Foi no Halloween, né? Foi no Halloween também, certo? Então, galera Historicamente Atualizações de Halloween Nos apresentam Novos admins Novos personagens Novas histórias que chegam Pra ficar, pessoal Então, tudo leva a crer realmente Que pra mim Como surgiram no Halloween Ninda no Halloween Agora é a hora da identidade do Glick ser revelada E é por isso que a Ghost Girl Ficou tão apavorada E vocês, pessoal? O que vocês acham dessa teoria? Não é possível, hein? Não é possível que a Ghost Falou? Tchau Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau